Já diriam os mais antigos, o mundo da bola reserva grandes surpresas. E algumas coincidências, na ressacada não é diferente. Rodrigo Tizen, volante, 26 anos, nasceu em Águas Mornas. Diego Jardel, 23 anos, meio campista, natural de Águas Mornas. Pequeno município da Grande Florianópolis. Aqui todo mundo se conhece, inclusive Diego e Rodrigo. Diego é três anos mais novo que eu, a gente estudou na mesma escola, né? A gente tinha um time diferente e o amador lá depois veio jogar também. Foi aqui, na escola Conselheiro Manuel Felipe. Aqui é onde tudo começou. A gente jogava aqui nesse tempo na descoberta aqui, era mato ali. Hora de matar a saudade e rever os antigos professores. Gente, como dá? Te vira agora, cara. Olha que saudade. Mudava muito ou não? Um pouquinho. Quem era o mais bagunceiro? O Diego, né? Olha, cara. Olha. E aí, Diego? Olha ele. Eu cantava um pouquinho, né? Não, não. Guilherme, vou te der time. Vou te der time, rede nacional. Se você for, se você for, então tá bom. Os dois foram meus alunos. Eles, sete anos, né? Você também, e meu Deus, que bom revê-los. Foi professora e diretora, né? Eu fui diretora durante algum tempo. Ele vinha pra escola, aí pegava a marmita dele e comia, assim, correndo pro treino, né? Foi onde que a gente deu praticamente os primeiros passos, né? A gente brincava bastante aqui na hora do intervalo, antes da aula, no final da aula também. Naquela época você já imaginava, já se imaginava jogador? Com certeza, né? A gente tinha esses sonhos sempre de um dia estar jogando em um grande clube como o Havaí, né? Rodrigo Tizen e Diego Jardel são reforços do Havaí para o Clássico deste sábado. E sabe o que eles mais querem? O jogo é muito importante pra gente, onde a gente necessita muito somar esses três pontos aí. É um jogo muito difícil. A gente precisa respeitar o Figueiredo, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. Então a gente tem que estar muito bem concentrado pra não ser surpreendido lá no escarpelho. Clássico nunca existe favorito, né? É um jogo diferente, um jogo atípico, onde aquele que errar menos vai sair vitorioso. Essa amizade que prevalece até hoje comprova aquela velha história. O mundo, assim como a bola, é redondo.